Boa tarde a todos, todas e todes. Eu me chamo Verônica, eu sou integrante do grupo do Pé de Psicologia da Unesp aqui de Assis. É uma alegria estar com vocês aqui nesse nosso último dia de evento sobre neuropsicologia e psicopatologia. E esse evento, como vocês já sabem, ele foi organizado pelo grupo Pé de Psicologia, que fica aqui em Assis, no campus da Unesp. E por que realizar esse evento? Esse evento, ele teve como objetivo trazer uma fundamentação teórica sobre a neuropsicologia, mostrando o quanto esse ramo do conhecimento auxilia na produção de diagnósticos e tratamentos. E assim, a gente tem a possibilidade de abarcar sobre a psicopatologia, o que nos auxilia a compreender os fenômenos como TDAH e TEA. O nosso minicurso, ele também é objetivo tratar os nossos assuntos de forma crítica, se distanciando do senso comum. E é assim que a gente enxerga a importância da discussão desse evento e também esse evento é feito para dissipar o conhecimento que foi realizado internamente pelo Pé. Muitas pessoas, tanto do nosso campus quanto de fora, não conhecem o Pé, não sabem exatamente como ele funciona e o que ele faz. E é diante disso que eu passo a palavra para a pergunta para explicar um pouco para vocês como funciona o Pé. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou do Pé também, eu acabei de entrar e eu queria explicar um pouquinho para vocês do que é. E assim, o Pé, ele é um programa de educação tutorial composto por discentes falsistas e um professor-tutor. E aí o Pé Psicologia, especificamente, se baseia em quatro pilares, o ensino, a pesquisa e extensão, que também são comuns aos outros grupos Pé, mas a gente tem um diferencial nosso, que a gente se apoia num quarto pilar, que é o da cultura, porque a gente acredita que não tem como realizar esses três primeiros pilares sem o último. O nosso grupo, ele é atuante no campus de Assis desde 2012 e nós consideramos ele enquanto um grupo político, porque nós baseamos o nosso, todo o nosso funcionamento, nossa estrutura e nossa organização na teoria de Paulo Freire, buscando dessa maneira pensar e realizar diferentes práticas de ensino e aprendizagem para além dos modos tradicionais. E nós também buscamos adotar uma práxis que considere a interdisciplinidade dos fenômenos psicológicos e visamos superar, assim, o modelo tradicional de atuação do psicólogo. Então, todas as nossas atividades, todas as nossas práticas, elas são pensadas a partir desses fundamentos. Agora, falando um pouco mais das nossas atividades, a gente realiza nosso ciclo de estudos, que é uma atividade interna de pesquisa e ensino, e aí, nesses ciclos, a gente estuda assuntos que não estão presentes na nossa grade curricular, mas que nós nos interessamos ou por uma defasagem do curso mesmo, a gente sente necessidade de estudar. A gente também realiza eventos, como esse de hoje, que são pensados, geralmente, a partir dos ciclos de estudos, para divulgar aquilo que a gente discute internamente e também para ampliar e fomentar ainda mais essas discussões. E a gente também desenvolve pesquisas coletivas. Aí, sobre esse evento, a gente abriu hoje as inscrições de um evento que se chama Diálogos com a Psicologia Jurídica, Teoria e Prática. Então, por favor, vamos lá se inscrever e aí, caso vocês tenham alguma dúvida sobre o PET ou sobre as nossas atividades, vocês podem mandar nas nossas redes através do Facebook e Instagram ou pelo e-mail, que assim que a gente ver, a gente vai tentar responder vocês. Perfeito, gente. E só para avisar em relação à lista de presença, o link dela está aqui na descrição do vídeo. Ela vai ser aberta uma hora após a exposição do palestrante e ela se encerra 15 minutos depois do fim da palestra. Então, vocês têm esse tempo para assinar. Lembrando que só precisa assinar quem se inscreveu no evento. As demais pessoas podem continuar assistindo sem a necessidade de assinar a lista. Então, para a nossa palestra de hoje, que é sobre transtornos do espectro autista TEA, é com imenso prazer que eu apresento o professor Jorge Luiz Ferreira Abrão. Ele possui graduação em Psicologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, graduação em Direito pela Fundação Educacional do Município de Assis, mestrado em Psicologia e Sociedade pela Universidade Estadual Paulista, doutorado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo e livre docência em Psicologia Clínica pela Universidade Estadual Paulista. Atualmente é professor associado no Departamento de Psicologia Clínica da Faculdade de Ciências e Letras, UNDESP de Assis. Tem experiência na área de Psicologia com ênfase em História e Epistemologia da Psicanálise, atuando principalmente nos seguintes temas, Psicanálise, Criança, Autismo, História e Educação. Professor Jorge, a palavra é toda sua, sinta-se à vontade. Obrigado, boa tarde. Eu quero inicialmente agradecer o convite do PET para falar sobre esse tema que é bastante relevante e bastante discutido atualmente. A gente tem observado nos últimos anos um aumento no interesse pelo estudo das questões relativas ao transtorno do espectro do autismo e também um crescimento do número de diagnósticos nesta área. E para a gente entender isso, um pouco esse fenômeno que se apresenta atualmente, desse maior interesse de um crescimento por esse tema, é que a gente precisa fazer uma explanação um pouco mais ampla. E aí o meu objetivo hoje com vocês é conversar sobre esse tema e eu organizei em alguns momentos essa fala. Num primeiro momento eu quero discutir um pouco a origem deste conceito de autismo, trazendo aí alguns aspectos lá da psiquiatria infantil histórico, do desenvolvimento da psiquiatria infantil e depois pensar como que a questão do autismo se insere neste contexto. Então esse é o primeiro passo que eu quero falar aí. Depois, na sequência, nós vamos entrar mais especificamente no autismo e discutir melhor estas características do autismo, numa segunda etapa desta apresentação. Depois eu vou discutir algumas questões ligadas à psicanálise, como a psicanálise vem pensando e vem transformando também a sua visão a respeito do autismo. E por fim, nós vamos chegar no último momento desta apresentação para discutir algumas questões mais voltadas para a clínica e especificamente para algumas questões educacionais, inclusão das crianças com autismo. Então eu acredito que com esses quatro momentos aí que eu pretendo colocar nessa fala a gente consiga abordar os temas mais relevantes que possam contribuir aí para a formação de quem está nos assistindo. Eu vou falar aqui sobre o tema, mas se vocês quiserem me interromper e apresentar ou encaminhar alguma questão, também fiquem à vontade. Depois, no final, acho que nós teremos um momento para isso, mas às vezes durante a apresentação alguma coisa pode não ficar muito clara. Se alguém quiser fazer alguma questão, fiquem à vontade também. Se eventualmente seja necessário interromper, a gente vai conversando, não tem problema nenhum. Então vamos conversar um pouco sobre a origem do conceito de autismo. A primeira questão que a gente tem que ponderar é que o conceito em si de autismo é relativamente recente dentro da psiquiatria infantil. O autismo enquanto delimitado, enquanto uma entidade própria da psiquiatria infantil. O termo autismo já aparece na literatura há um tempo um pouco maior. As primeiras referências que vão surgir na literatura psiquiátrica empregando o termo autismo, elas datam lá de 1911. O autismo foi empregado para designar uma das características da esquizofrenia. O isolamento, o retraimento, que era uma das características que poderiam existir nos quadros de esquizofrenia no adulto. Então é a primeira vez que a gente começa a ouvir mais especificamente dentro da psiquiatria o termo autismo. Mas vejam, até aí ele não estava ainda direcionado para designar uma determinada condição da infância. Não fazia parte ainda de um conjunto de ideias relativas à psiquiatria infantil. Isso porque neste momento, lá no início do século XX, final do século XIX, a gente ainda tem uma psiquiatria infantil bastante incipiente, bastante embrionária, que não apresentava ainda com clareza critérios diagnósticos e de classificação de diferentes transtornos mentais. Então o que você tinha na psiquiatria infantil, entre o final do século XIX e início do século XX, era uma indiferenciação ainda muito grande, se percebia e se identificava a deficiência intelectual como uma grande categoria, que se abarcava aí todos os quadros de dificuldades da infância. Então não havia com clareza uma diferenciação de diferentes quadros clínicos neste período. Então você tem basicamente o diagnóstico de deficiência intelectual, usado com outros termos, evidentemente, naquela época, não era essa denominação, se falava em oligofrenias, em retratos mentais, coisas nessa direção. Mas esse era o grande diagnóstico da infância, dos transtornos mentais na infância. Até que se começa a diferenciar aí alguns quadros ligados às demências precoces e à esquizofrenia infantil, que é a primeira diferenciação que começa a existir dentro da psiquiatria infantil. Então começa a se diferenciar os quadros da deficiência intelectual daqueles relativos à esquizofrenia infantil, que tinha uma diferenciação aí por haver um processo regressivo de crianças que às vezes tinham um curso de desenvolvimento dentro do esperado, dentro da normalidade, num determinado período do desenvolvimento. E posteriormente elas apresentavam um quadro regressivo e perdiam muitas dessas habilidades de comunicação, de interação, de uma série de capacidades aí, inclusive cognitivas. Então você começa a ter essa primeira diferenciação. Mas ainda não se pensava e não se falava propriamente no autismo. Você vê que nós estamos num período bastante ainda embrionário de todo esse processo da psiquiatria infantil. A primeira referência que a gente tem de um trabalho específico com crianças dentro da psiquiatria infantil, ele data lá de 1801, com um psiquiatra franceso Jean Itard, Jean Itard, que era um discípulo de Pinel. E que começa o atendimento de uma criança, num caso bastante curioso, que nesse período é encontrada nas florestas de Paris uma criança abandonada, que supostamente teria sido criada por loucos. Então ela não tinha um comportamento humanizado nesse sentido, apresentava uma série de comportamentos. Assim, não tinha desenvolvimento de fala, não tinha um andar bípede, não tinha interação social, uma série de dificuldades. Essa criança, então, quando foi localizada, foi trazida na época para o Instituto dos Surdos Mudos de Paris. Na primeira avaliação do Pinel, ele disse que não se podia fazer nada com essa criança, não era possível atendê-la, não era possível abordá-la de alguma forma, com os recursos que se dispunha na época. E o Jean Itard, ele aceita o desafio de tentar desenvolver um trabalho com essa criança. E ele achava que essa criança apresentava uma dificuldade por não ter sido, como ele dizia, humanizada, por não ter convivido em um círculo social, por não ter tido o cuidado necessário durante a infância. Então o que ele tenta fazer nesse período era um trabalho de cunho educativo. Então a primeira inserção da psiquiatria infantil se deu pela via da educação. ele tenta fazer um trabalho de reeducação desta criança, buscando adaptá-la a uma série de circunstâncias. O trabalho que ele desenvolve não tem muito êxito. Ele consegue algum progresso, mas bastante limitado, com esse paciente, dado as dificuldades que ele apresentava. O que nos faz pensar hoje que possivelmente fosse um caso de deficiência intelectual grave, que esta criança apresentasse, que não era simplesmente uma falta de acesso ao contato com humanos que havia desenvolvido esta dificuldade, mas talvez uma limitação da ordem da deficiência intelectual. Mas, de qualquer forma, apesar das limitações que este caso teve, ele está muito bem descrito na literatura. Existe um relato disso muito bem feito, de um livro que se chama A Educação de um Selvagem. Esse relato, apesar de todas as limitações e do contexto histórico, está lá no século XIX, ele traz para a gente algumas indicações importantes. Primeiro, um marco do que a gente pode entender como o início do trabalho na psiquiatria infantil. Segundo, uma discussão, sempre uma aproximação entre essas questões da psiquiatria e da psicanálise. E terceiro, ele nos aponta algumas limitações dos recursos que se dispunham em termos práticos para o atendimento desses pacientes naquela ocasião. E havia, de fato, também uma limitação de diagnóstico e de compreensão, de classificação desses quadros de dificuldades mentais na infância. Então, esse relato nos dá um pouco dessas ponderações para pensarmos o desdobramento disso posteriormente. Então, aqui vocês vejam o quanto que ainda estava muito incipiente, muito embrionário todos esses desenvolvimentos. Nem se cogitava neste momento pensar nas questões próprias do autismo, enquanto uma entidade nosológica própria, com delimitações claras e com critérios diagnósticos mais precisos como nós temos hoje. É possível pensar, bom, já existiam crianças autistas nesse período, sim, possivelmente, provavelmente já existiam, que não eram devidamente identificadas ou diagnosticadas. e este fato é relevante porque nós vamos buscar na literatura e nós vamos encontrar, por exemplo, que em 1930 a psicanalista Melanie Klein, que foi quem desenvolveu a técnica da análise de crianças, do brincar, Melanie Klein, a partir de 1920, desenvolve uma técnica, que era a técnica através do brinquedo, para o atendimento de crianças a partir da psicanálise, que antes era algo inacessível para essa faixa etária. Entre os pacientes que a Melanie Klein atendeu, se destaca um caso, que é o caso Dick, que foi documentado lá em 1930 num artigo que se chama A Importância da Formação de Símbolos para o Desenvolvimento do Ego. Esta criança, quando a gente lê o relato da Melanie Klein, o diagnóstico deste paciente é de um quadro de esquizofrenia infantil. Era o diagnóstico que existia lá em 1930 para as questões emocionais ligadas à infância. Não havia muita clareza desses critérios diagnósticos como eu vinha dizendo anteriormente. Então, esse paciente é atendido pela Melanie Klein com essa perspectiva de ser uma criança com um quadro de esquizofrenia infantil. No entanto, quando nós analisamos hoje aquele relato lá de 1930, a luz dos critérios diagnósticos que foram sendo aprimorados ao longo dos últimos 50 anos, nós vamos observar que aquele caso era característico de uma criança com autismo ou como se chamaria hoje, com uma criança que é presente transtorno do espectro do autismo. Então, veja, essas questões já se manifestavam na infância há muito tempo, porém, elas não eram identificadas porque não havia uma compreensão clara disso. Lá, em 1930, a Melanie Klein percebe que havia uma diferença desta criança em relação às demais que ela atendia, que eram todas crianças com quadros neuróticos. e ela logo no início desse relato ela diz olha, eu precisei modificar a técnica dada a dificuldade da criança de interagir e de brincar espontaneamente. Era uma criança que não brincava espontaneamente, que não interagia com ela. Então, ela percebe ali que ela tinha que modificar a técnica. Ela ainda não sabia exatamente por quê, qual a razão disso, mas ela já percebia que havia uma diferença substancial em relação aos outros pacientes, aqueles com diagnósticos de alguma neurose, como neurose obsessiva, fobia, coisas desse tipo. Mas ela percebia que aqui haviam diferenças que precisavam ser consideradas, ela faz uma modificação da técnica para o atendimento dessas crianças. Só que, no entanto, ela ainda não tinha clareza do porquê isso, qual o porquê desta necessidade em termos diagnósticos. isso não vai ser desvendado aí neste momento. Essas questões propriamente do autismo vão começar a aparecer com maior consistência apenas lá na década de 40, enquanto uma nomeação de um quadro clínico específico da infância. Então, nós vamos ter um salto importante neste sentido, de identificar o autismo somente em 1943. Por isso que eu digo que o autismo em si é uma invenção, uma construção teórica relativamente recente. Embora os fenômenos que circunscrevem o autismo na infância já existiam desde muito antes. Sem diagnósticos, sem compreensão, mas eles já existiam, como eu estou relatando neste caso do paciente Dick da Melanie Klein. Mas o que acontece em 1943? Em 1943 é um psiquiatra Leo Kahnig de origem austríaca que se radicou nos Estados Unidos por conta da Segunda Guerra Mundial e ele vai emigrar para os Estados Unidos e ele começa então a identificar um grupo de crianças particularmente onze crianças eram, salvo engano, nove meninos e quatro meninas que apresentavam algumas características clínicas que ele considerava diferentes daquelas que se observavam na esquizofrenia infantil e na deficiência intelectual. então Kahnig foi o primeiro que nomeia o autismo propriamente dito lá em 1943 é a primeira vez que vai aparecer então a ideia de autismo como um quadro clínico próprio da infância e diferenciado de outras formas de manifestação como a deficiência intelectual e a esquizofrenia infantil então ele vai nomear lá o autismo infantil precoce pela primeira vez em 1943 a partir do relato desses onze pacientes o mais relevante do trabalho do Kahnig é a descrição clínica que ele faz porque o Kahnig apresenta três grandes eixos de organização de sintomas que são característicos do autismo que com algumas variações prevalecem até hoje esse foi o grande ponto de ancoragem para o desenvolvimento do conceito de autismo em termos de etiologia de origem do autismo o Kahnig é absolutamente ambíguo ele não tinha elementos muito claros que permitissem entender qual era a causa daquilo ele é ambíguo ora ele fala que é um fator genético ora ele diz que é culpa das mães que eram muito frias e distantes ora ele fica numa ambiguidade que indica para a gente que não havia ainda uma compreensão clara de qual a causa do autismo de qual a etiologia deste quadro clínico mas o que eu acho que é muito relevante do trabalho do Kahnig e que foi bastante significativo foi essa descrição do autismo enquanto um fenômeno clínico que tem algumas características comuns que o diferenciam de outras situações clínicas e aí nós temos três eixos principais que um ele está lá no Kahnig ele está circunscrito a um isolamento social a uma dificuldade de interação social e afetiva então esse é o primeiro eixo de organização aí dos sintomas próprios que vão caracterizar o autismo então a gente tem uma dificuldade no sentido de essas crianças tem uma dificuldade no sentido de estabelecer interações sociais que podem ser mais severas ou menos severas dependendo do quadro clínico embora os relatos do Kahnig do Léo Kahnig lá em 43 falavam sempre de quadros muito severos então o autismo prevaleceu em quadros muito severos de grande retraimento social de crianças que não conseguiam interagir que tinham dificuldade de manter contato interpessoal que tinham dificuldade de expressar emoções que ficavam bastante isoladas esse era um quadro bem característico do autismo de Kahnig não havia os 11 pacientes que o Kahnig trabalha eram todos bastante severos em termos de manifestação destes sintomas então são aquelas crianças que realmente mantêm-se mais isoladas e junto com esse grande grupo que é o isolamento social vem um segundo que é um atraso significativo na aquisição e no uso da linguagem há um prejuízo significativo no desenvolvimento da linguagem então grande parte dos pacientes do Kahnig por exemplo ou não falavam não tinham desenvolvido a fala ou apresentavam uma fala muito comprometida com vários estereótipos com presenças muito significativas de neologismos a criança inventa palavras ela fala coisas de pouco compreensíveis ou repetições ecolalias em que a criança fica repetindo às vezes uma palavra ou uma frase que ela escuta muitas vezes de forma reiterada sem um sentido sem um contexto propriamente dito então a criança fica repetindo chuva, chuva, chuva chuva, chuva chuva num contexto que ela quer expressar alguma coisa sobre isso sobre estar chovendo por exemplo ou quando ela desenvolve essa linguagem às vezes ela faz perguntas que não fazem um sentido de uma busca efetiva de uma resposta mas ela está muito mais restrita a uma repetição uma repetição de certas frases que são decoradas que são aprendidas eu me lembro que uma vez eu atendi uma criança e ela tinha já um pouco de desenvolvimento de linguagem e um dia ele estava dentro da sala na sessão a mãe chegou lá fora começou a fazer barulho e ela pergunta e eu pergunto para ele olha você está ouvindo a sua mãe e eu digo olha será que ela está aqui dentro que ela está lá na rua ela diz a rua a rua é perigoso tem que segurar na mão senão o carro bate era uma frase que a mãe dizia para ele que ele tinha que tomar cuidado quando saísse na rua ele repete aleatoriamente porque ele escutou eu falar a rua então você vê que é um uso estereotipado da linguagem muitas vezes sem um sentido específico de comunicação naquele contexto que se liga a alguma fala e ele repete aquela frase então muitas vezes o uso da linguagem que quando ela está presente ele pode se manifestar desta forma e o terceiro grupo de sintomas que é uma tendência a comportamentos repetitivos estereotipados e reiterados que o que é isso bom primeiro que às vezes a gente observa a manutenção de certos comportamentos rítmicos da criança seja de ficar balançando o corpo então de ficar num movimento constante de ficar movimentando os braços ou movimentos ritmados constantes como os objetos então de ficar girando um objeto então esses são comportamentos que a gente entende como repetitivos estereotipados e pouco assim afeito a mudanças a criança em geral ela tem uma tendência a um comportamento mais obsessivo rígido de tal forma que a presença de rotina acaba sendo muito mais aceita com facilidade pelas crianças autistas porque elas se desorganizam muito com mudanças muito constantes do contexto ambiental então elas gostam de manutenção de uma rotina e de comportamentos também que tendem a se repetir de forma reiterada então por isso que muitas vezes a gente escuta isso em alguns contextos dizendo olha a criança autista precisa da rotina a rotina ajuda ela a se organizar porque ela se sente mais segura mais protegida numa condição mais próxima daquilo que dá pra ela um estado de segurança de tranquilidade então por isso esse é um dos pilares aí do diagnóstico com relação a prevalência desses tipos de comportamento então esses três grupos de sintomas eles vão existir até hoje nas novas modernas critérios de classificação vão ter aí nuances acentuando um pouco mais um aspecto ou outro trazendo um pouco mais alguma dessas coisas mas de forma geral essas três elementos estruturantes do diagnóstico de autismo de cânia continuam prevalecendo até os dias atuais como essas ressalvas que eu estou fazendo cada critério diagnóstico vai enfatizar às vezes um aspecto ou outro vai dar nuances diferentes mas não abandonam totalmente essa ideia inicial de cânia eu tenho que acrescentar a isso embora o cânia levou toda a fama quando se fala de autismo se fala de cânia inevitavelmente na mesma época trabalhando isoladamente eles não tinham contato um do outro então o Hans Asperger na Alemanha estava trabalhando lá com alguns outros pacientes que também apresentavam algumas destas características que o Cânia descrevia nesses pacientes que ele atendia nos Estados Unidos só que havia uma diferença importante entre esses dois autores porque os casos que o Cânia descrevia eram casos de grande comprometimento eram casos bem acentuados ao passo que os casos que eram descritos por Asperger eram casos mais brancos ele tinha também essa tríade de sintomas mas de uma forma muito mais abreviada então por exemplo a dificuldade na interação social está presente nestes pacientes só que eles interagem socialmente mas muitas vezes eles interagem socialmente de uma forma pouco natural porque eles não conseguem lidar muito bem com as sutilezas do comportamento humano então acaba sendo uma interação muito rígida então a criança por exemplo aprende que ela tem que cumprimentar as pessoas quando ela chega ela vai fazer isso automaticamente quando ela chega no ambiente e cumprimentar todas as pessoas por outro lado ela não consegue ter uma noção de que em alguns contextos você pode ser mais próximo e cumprimentar de uma forma mais afetuosa em outros você precisa muitas vezes não se manifestar com tanta proximidade essa nuance do comportamento de interação social que a gente aprende com a convivência ela fica bastante comprometida nesses casos por exemplo um exemplo muito fácil de vocês identificarem é aquela série da Netflix que passou recentemente a typical ele vai mostrando um pouco dessas dificuldades da interação social ele estabelece interações sociais mas ele vai mostrando dificuldades de entender certos comportamentos de saber se posicionar frente a eles eu lembro de um exemplo bastante próximo nosso de um trabalho que a gente fazia aqui no estágio que toda vez que a estagiária chegava na instituição essa criança fazia a mesma pergunta dizia assim olha como que você veio você veio de carro você veio a pé fazia sempre a mesma pergunta ele sabia a resposta né tanto que um dia eu disse pra ela você pergunta pra ele o que ele acha como que foi que você veio ela pergunta ele responde ele sabe como ela veio né bom mas por que que ele faz toda semana a mesma pergunta né por que ele quer fazer um contato com ela ele quer estabelecer algum tipo de interação né mas o jeito que ele aprendeu é esse quer dizer ele começa com uma pergunta que ele já sabe né mas é uma forma de tentar estabelecer um contato então você veja que há uma necessidade uma busca do contato mas com um nível de dificuldade né essa dificuldade ela acaba criando uma interação um pouco mais artificial mais falha nesses contextos né as crianças que o Asperger descrevia elas desenvolviam uma linguagem né elas falavam embora muitas vezes usassem essa linguagem de uma forma concreta né então uma vez o menino pergunta pra a avó tá brincando com as crianças e diz nossa do jeito que a situação vai nós vamos morar embaixo da ponte né tava falando porque lá o pai tinha perdido o emprego tinha uma situação assim né e esse menino fica desesperado como que ele vai fazer pra morar embaixo da ponte né evidentemente a avó não tava falando isso ele só entendeu isso com mais clareza quando ele aprendeu na escola né o que que era metáfora né então ele levava tudo ao pé da letra né um pensamento muito concreto que tem dificuldade de lidar com essas abstrações e a linguagem reflete essa questão né então você vai observando nesses casos né que ficou conhecido como síndrome de Asperger essas características são as mesmas do autismo de uma forma manifesta um pouco diferente tá e também essa preocupação na manutenção da rotina né na manutenção às vezes de certas atitudes né repetitivas estereotipadas eu preciso ter uma determinada rotina para garantir uma determinada situação né então a criança precisa comer ela tem que comer de uma determinada forma um determinado tipo de alimento não pode misturar aquele alimento com outro o alimento tem que ser de tal cor né são coisas traços de obsessividade que prevalecem nesses comportamentos desses tipos de paciente né pra quem quiser ler algo sobre isso bastante exemplificativo né eu sugiro um livro que se chama o estranho caso do cachorro morto tá é um romance muito bem escrito de um escritor inglês não vou me lembrar agora o nome muito bom né é nesse romance ele narra o romance pela ótica de um menino de um adolescente com síndrome de Asperger então a história toda é contada pela lógica de observação dele do mundo né e ele descreve muito bem estas dificuldades né que ele tinha de lidar com algumas situações concretas do dia a dia pra lidar com situações muito simbólicas muito abstratas né então é bem característico desse tipo de questão da síndrome de Asperger que foi descrita lá em 1944 né então vejam nós temos dois quadros muito parecidos um pouco mais severo que o autismo de Kahn e a síndrome de Asperger descrito no ano seguinte em 1944 com quadros que apresentavam esses mesmos sintomas de uma forma um pouco mais branda né você veja que é neste momento histórico que realmente as questões do autismo aparecem efetivamente para a psiquiatria infantil né o trabalho do Kahn teve ampla repercussão né ele se difunde no mundo inteiro muito rapidamente né em poucos anos se falava muito sobre o autismo de Kahn né tá o trabalho do Asperger se perdeu né ele escreveu em alemão durante a segunda guerra mundial né esse trabalho fica completamente esquecido né ninguém toca nesse assunto mais ninguém resgata esse estudo que ele fez né e ele só vai ser retomado lá na década de 1980 quando uma psiquiatra inglesa a Lorna Wing ela traduz ela traduz o texto né desse autor para o inglês e ele começa a ser divulgado né então é aí que a gente começa a ter mais conhecimento sobre essa síndrome e perceber que ela tinha muita relação com os trabalhos do Kahnner né e aí vocês vão entender porque que isso é importante lá na frente para depois falar em transtorno do espectro do autismo né porque até aqui elas vão ser incluídas né lá na década de 80 nos manuais de psiquiatria como entidades diferentes mas dentro do mesmo grupo de classificação né então nós vamos ter o DSM no DSM 10 por exemplo né nós vamos ter lá uma classificação onde vai aparecer o transtorno né autista a síndrome de Asper né dentro lá dos transtornos globais de desenvolvimento você tem os transtornos globais de desenvolvimento e essas categorias dentro dela né no DSM 4 DSM 3 já no DSM 3 se não me engano já vai aparecer nos transtornos invasivos do desenvolvimento também o autismo a síndrome de Asperger né e outras síndromes ali associadas síndrome de Hett autismo atípico enfim então dentro do mesmo grupo e veja isso é um avanço porque eles já estavam num grupo de transtorno de desenvolvimento já tinha sido diferenciado lá da esquizofrenia né lembra que eu falei no início no começo era tudo deficiência intelectual e esquizofrenia e as primeiras classificações da CID lá em 1950 ainda traziam o autismo ligado à esquizofrenia infantil né aqui você já tem uma diferenciação e o autismo passa a ser considerado dentro de um grupo de transtornos de desenvolvimento o que é importante esse critério de classificação por quê? enquanto transtorno de desenvolvimento a gente tem que considerar um aspecto que assim são questões são patologias de incidência precoce tá então elas vão se manifestar no curso do desenvolvimento de determinadas habilidades da criança né é diferente de que um desenvolvimento que transcorre normalmente então a criança desenvolve a linguagem desenvolve a interação social né estabelece uma série de condutas típicas e chega numa determinada idade com 5, 6, 7, 8, 10 anos ela começa a perder essas habilidades né então isso é um uma forma de desenvolvimento né de alguma patologia tá diferente diferente de uma questão de transtorno de desenvolvimento que ela se manifesta precocemente no curso em que a criança está desenvolvendo essas habilidades né então por exemplo sintomas da fala no autista eles já começam a se manifestar no curso do desenvolvimento da fala da criança né tanto que um critério diagnóstico além desses três pilares que eu vinha dizendo que estavam lá no cannele que vão ser replicados de alguma forma aqui nos critérios atuais de classificação né o autismo ele tem que aparecer antes dos os sintomas devem aparecer antes dos 36 meses tá por se tratar de um transtorno de desenvolvimento né muitas vezes as pessoas indagam bom mas tem crianças que foram diagnosticadas mais tarde tem pessoas que foram diagnosticadas adulto com autismo isso é verdade porque nós temos hoje uma preocupação muito maior em termos de diagnóstico que não existia 15, 20 anos atrás então muitos casos não eram diagnosticados não eram sequer percebidos corretamente tá mas ainda assim né quando o diagnóstico é tarandio quando você faz uma boa anamnese e vai resgatar na história daquela pessoa quando começaram os sintomas quando apareceram as primeiras características do autismo né quando os pais começaram a observar as primeiras dificuldades você vai se remeter a sintomas que estavam presentes lá antes dos 36 meses antes dos 3 anos de idade tá quando a gente ouve muitas mães pais contando sobre autismo você vai observar que tem uma idade muito característica por volta de um ano e meio dois anos tá é muito comum eles relatarem que ali começou alguma diferença começou perceber alguma mudança né então são sempre questões que vão ter uma incidência muito precoce no desenvolvimento infantil né por isso elas estão classificadas lá né nos transtornos de desenvolvimento inicialmente né aí na década de 80 90 elas vão receber esse critério de classificação né então é muito importante quando a gente faz diagnóstico de autismo né além de uma boa observação da criança fazer uma boa anamnese porque eu preciso chegar em todos esses elementos né de quando começam a se manifestar alguns sintomas lá nos primeiros anos de vida então a importância para o diagnóstico do autismo de uma boa anamnese é fundamental né a gente sempre precisa recorrer a toda essa história clínica muito detalhadamente com muito cuidado com muita atenção né para conseguir recuperar esses dados e aí esse diagnóstico faz sentido lá na frente e aí nós temos um outro salto importante que esse é mais recente né esse vai aparecer no DSM 4 DSM 5 perdão em 2014 e vai aparecer agora na CID 11 que começa a vigorar começou a vigorar esse ano né a partir de janeiro de 2022 né que o autismo ganha uma nova classificação em que aí sim passa a existir o transtorno do espectro do autismo né ele sai do grupo lá de transtornos invasivos de desenvolvimento no DSM transtornos globais de desenvolvimento né na CID e passa a ocupar uma outra categoria que é de transtorno do espectro do autismo isso vai aparecer já estava presente lá né no DSM sim bom pra quem não sabe não sei se todos sabem né DSM é Manual de Diagnóstico e Estatística né da Associação Psiquiátrica Americana tá então é ele estabelece critérios diagnósticos né assim como vai existir na CID critérios diagnósticos né para as doenças mentais então eles são parâmetros de diagnóstico né pra que esses quadros clínicos possam ser identificados a gente vai ter essas duas esses dois critérios diagnósticos convergindo indo na mesma direção de falar em espectro do autismo né e por que que eu estava dizendo que era importante pensar aquelas duas situações lá do Câncer e do Aspert porque eles estão falando de dois extremos né que agora nessas novas classificações vão ser integradas nesse transtorno do espectro do autismo né quer dizer o autismo típico lá do Câncer e a síndrome de Asperger estão falando de dois pontos desse espectro né de dois momentos desse espectro do autismo tá que são momentos alguns mais extremos né como no caso do Câncer e casos mais brancos como no caso do Asperger fazem parte agora da mesma classificação do mesmo critério de classificação né porém o que muda muda o nível de intensidade destes sintomas né a intensidade com que estes sintomas né se manifestam tá essa é a diferença fundamental tá o que é importante aí a gente considerar né então o que que muda quando eu tenho o transtorno do espectro do autismo como grande classificação né eu vou ter que pensar em níveis de gradação para esse espectro né então ele vai vai prevalecer algumas categorias de leve moderado né e severo né então você vai ter né o transtorno do espectro do autismo leve transtorno do espectro do autismo né moderado transtorno do espectro do autismo né severo né e essas classificações essas classificações elas acabam né permitindo com que você faça o mesmo diagnóstico em diferentes aspectos aí né dessa desse espectro vai depender do que do nível de intensidade dos sintomas apresentados né de como esses sintomas eles prevalecem tá então essa classificação ela tá presente lá no DSM tá de leve moderado e severo a CID no transtorno do espectro do autismo ela organiza né o critério de classificação em dois eixos principais tá a prevalência ou não de deficiência intelectual e a prevalência ou não de atraso no desenvolvimento da linguagem então por exemplo a primeira classificação que aparece lá é o transtorno do espectro do autismo sem deficiência intelectual e com comprometimento leve ou ausente da linguagem funcional né depois ele vai ter outra classificação o transtorno do espectro do autismo com deficiência intelectual e com comprometimento leve ou ausente da linguagem transtorno do espectro do autismo com deficiência intelectual né sem deficiência intelectual e com linguagem funcional prejudicada. Então, ele vai combinando esses dois eixos para dar o diagnóstico de autismo. Está implícito a maior ou menor severidade do quadro clínico em questão. Então, você veja que os critérios de diagnóstico se transformam para pensar nessa ideia de espectro, ou seja, de que existem níveis de gradação diferentes para o autismo. Aqui eu preciso falar duas coisas que são importantes. A primeira é essa questão da associação com deficiência intelectual. A literatura nos mostra que, considerando todo o espectro do autismo, existe uma prevalência de até 70% de casos de autismo acompanhado de deficiência intelectual. E cerca de 30% com inteligência normal ou acima da média para a faixa etária da criança. Então, a gente tem essas duas condições. Geralmente, a síndrome de Asperger, que se denominava antigamente, vinha acompanhada dessa funcionalidade intelectual melhor. São aqueles casos que costumam, às vezes, ser explorados nos filmes, naquelas situações de pessoas que têm ampla capacidade de memorização, de raciocínio abstrato, de fazer contas e coisas assim. Isso foi bastante explorado no cinema. Esses são os autistas de alta funcionalidade, que são aqueles que, em geral, têm dentro desses 30%, que têm um desempenho intelectual acima da média. Enquanto que os outros 70%, muitas vezes, estão acompanhados de deficiência intelectual, e são aqueles casos mais severos, de maior comprometimento em termos comportamentais e de desenvolvimento. Então, isso tudo foi incluído dentro do mesmo espectro, com esses níveis de diferenciação. Você está falando de uma ponta ou da outra do espectro. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação, fazer um diagnóstico, a gente tem que entender essas nuances, entender também um pouco do desempenho intelectual para conseguir fazer a classificação. Para conseguir saber se ele está no nível leve, no nível moderado, no nível severo, para classificar de acordo com os critérios da nova classificação da CID-11, se está associado com deficiência intelectual ou não. Então, isso vai ser importante hoje para conseguir fazer o diagnóstico de autismo. Considerando os novos critérios de classificação da CID-11, quer dizer, compreender se está associado a deficiência intelectual ou não é um dos elementos que se torna relevante para que se consiga delimitar ali um diagnóstico mais preciso disso. Bom, quais as vantagens e quais as desvantagens de se ter essa classificação de autismo como transtorno do espectro do autismo? Pensar em um espectro onde esses sintomas prevalecem com maior ou menor intensidade. que tudo tem vantagens e desvantagens, né? E a gente tem que ter aí uma avaliação também mais crítica sobre isso. Por quê? Porque, por um lado, quando você tem o espectro do autismo, você permite um melhor diagnóstico, né? Desde os casos mais leves até os casos mais graves, todos eles estão abrigados sobre esse diagnóstico e podem, então, ser identificados. O que facilita o reconhecimento do autismo de uma forma geral e evita problemas, como nós tivemos no passado, de uma ausência de diagnóstico por uma falta de compreensão ou de entendimento dessas questões. Então, por aí, você tem um ganho no sentido de permitir melhores diagnósticos. Em partes, quando a gente fala que, bom, o diagnóstico de autismo vem crescendo, né? Não é que o autismo em si vem crescendo, é que o diagnóstico está sendo feito mais precocemente, coisa que não se fazia antigamente. Então, essa é uma vantagem. Por outro lado, a gente tem que considerar uma desvantagem. Porque, como o espectro ampliou demais, nós começamos a ter, às vezes, um diagnóstico pouco criterioso em que tudo vira autismo, né? Então, às vezes, uma criança muito tímida que não consegue interagir na escola, tal, como ela, é autista. Provavelmente não é o caso. É só uma criança tímida, que fala pouco, que tem vergonha, que não aprendeu a interagir, né? Que não conseguiu desenvolver bem essas habilidades, mas isso não significa que ela está no espectro do autismo. Então, começa, também, por outro lado, a haver um excesso de diagnóstico, um exagero de diagnóstico de autismo, e, às vezes, diagnósticos mal cuidados. Como eu estava dizendo, o diagnóstico do autismo é um diagnóstico clínico, tá? Não existe um exame laboratorial que identifica autismo. O diagnóstico do autismo é predominantemente clínico, tá? Seja por observação clínica, então, a gente vai observar o comportamento da criança, né? Num contexto específico, seja num consultório, seja numa escola, enfim, você vai poder fazer observações em diferentes contextos, né? E anamnese, né? Uma boa anamnese conduzida com os pais, com os cuidadores, com as pessoas que estão na convivência diária da criança, tá? Esses são critérios diagnósticos. Então, tem que se tomar muito cuidado para não se fazer diagnóstico de autismo em 15 minutos, como muitas vezes tem acontecido por aí, né? Às vezes, a criança é tímida, é retraída, fala pouco, tem alguma dificuldade para o desenvolvimento da linguagem, mas não quer dizer que ele é autista, né? Então, a gente também tem visto, ao mesmo tempo que tem avançado o diagnóstico de autismo, que é um ponto positivo, porque muitas pessoas não eram diagnosticadas no passado, não eram devidamente identificadas, né? Nós temos visto também diagnósticos mal feitos, diagnósticos feitos às pressas, né? A criança chega lá, dois minutos, alguém já disse que ela é autista, sem que esses elementos sejam realmente investigados, aprofundados, para ver se realmente todos esses sintomas prevalecem, se isso não é uma questão transitória da criança naquele momento, de uma reação mais defensiva dela, né? E, portanto, ela acaba reagindo de uma forma mais introvertida, tá? Então, isso tudo precisa ser considerado, né? na hora de se fazer um diagnóstico. Então, eu acho que o momento atual que nós estamos, com esse desenvolvimento da ideia de transtorno do espectro do autismo, é esse, quer dizer, nós temos um avanço que permite mais diagnósticos, o que é bem-vindo, né? E nós temos visto crescer o número de casos de autismo. Por outro lado, nós estamos correndo o risco de ter diagnósticos muito mal feitos, e de classificar e de nomear o autismo em muitas situações em que isso não seria necessário e não é bem-vindo, né? Então, também precisamos começar a ter mais cuidado com os diagnósticos que estão sendo feitos. Precisamos começar a ter mais atenção com relação a isso, porque senão, daqui a pouco, também nós vamos ter uma epidemia de autismo, né? Sem critério, né? Sem um devido cuidado na hora de avaliar todas essas situações. A gente precisa ponderar bastante isso. Então, até aqui eu estou mostrando um pouco de toda essa evolução das questões do autismo, né? Agora, eu preciso falar um pouquinho da psicanálise também. A psicanálise também tem questões bastante interessantes e, ao mesmo tempo, controversas, né? A psicanálise contribuiu bastante para o aprofundamento do conhecimento de autismo, principalmente lá na década de 60, 70. Por outro lado, algumas questões da psicanálise também trouxeram muitas dificuldades e geraram uma certa aversão à teoria psicanalítica no contexto aí, né? Do trabalho com crianças autistas. Por que eu digo isso? Nós tivemos vários autores que contribuíram bastante para o entendimento do autismo na perspectiva psicanalítica, né? Começa lá com Bruno Bettenheim, na década de 60, passa pela Margaret Mahler, né? Frances Thustin, na década de 90, Aniel Vares, mais recentemente. Quer dizer, nós temos vários autores que se dedicaram aí ao estudo do autismo. No entanto, alguns autores bastante coeminentes lá na década de 60, e talvez o mais emblemático deles seja o Bruno Bettenheim, né? Ele enfatizou muito uma conotação ambiental para o desenvolvimento do autismo. Então, ele resgata lá no Kanner aquela questão das mães, né? E vai desenvolver essa ideia de que as mães frias, as mães distantes, elas contribuíam para o desenvolvimento do autismo. Surgiu até nessa época uma expressão bastante pejorativa, né? Que se chamava de mães geladeiras. E isso trazia uma grande culpabilização das mães, fazendo com que as mães ficassem muito, se sentindo muito responsabilizadas, né? Pelo desenvolvimento dos sintomas autísticos nas crianças, tá? Como o passar dos anos, e mais recentemente, a gente foi entendendo que isso não se dava desta forma, tá? Até porque a etiologia do autismo ainda não é plenamente conhecida, né? A gente não conseguiu desvendar totalmente a etiologia do autismo, mas o que a gente prevalece hoje alguns entendimentos de que devam existir aí alguns elementos, tanto de ordem genética, quanto de fatores ambientais que desencadeiam ou não certos condições para o aparecimento do autismo, né? A gente teve aí uma prevalência destes elementos conjuntamente, né? Eu costumo dar um exemplo que fica fácil de entender isso, né? que é assim, quando você... A altura, né? A altura de uma pessoa. A altura de uma pessoa, você tem geneticamente definido, né? O potencial do desenvolvimento, né? Da altura do indivíduo, em função da carga genética que você recebe dos pais, da mãe, do pai. Porém, né? Esta condição de desenvolvimento de potencial de altura, ele não é absoluto, né? Por quê? Esta condição genética só se manifesta quando prevalecerem algumas condições ambientais, né? Quais sejam essas condições ambientais? Exercício físico e alimentação adequada, tá? Estas duas condições, né? São necessárias para que o potencial genético permita que o indivíduo chegue à altura máxima que a carga genética permite. Então, você vai ter essas duas situações sendo moduladas conjuntamente. Provavelmente, o autismo, ele traz alguma questão nesse sentido. Quer dizer, você tem fatores de ordem, já de predisposição do indivíduo e que, dadas algumas condições, eles vão prevalecer ou não, vão se mostrar evidentes ou não. Então, aí a gente tem que pensar que aquelas teorias muito culpabilizadoras da mãe não fazem tanto sentido aqui, né? Porque não depende só, né, dessa interação das mães, mas também da predisposição destes bebês para interagir. E a gente percebe que os bebês autistas, eles dão menos indicadores para as mães de comportamentos que permitem a mãe manter uma interação. Então, por exemplo, você olha para a criança, ela sorri espontaneamente, aí você fica, começa a brincar com ela, você aproxima da criança, ela levanta o bracinho para você pegar, são todos indicadores comportamentais que ajudam a fazer com que o interlocutor mantenha o contato com a criança. Se a criança já apresenta alguma dificuldade neste início do desenvolvimento, fica mais difícil para esta interação. então, ela fornece menos indicação para a mãe ou para o cuidador que esteja ali mais próximo de que ela quer uma interação. Então, acaba que isso se perde um pouco e fica mais difícil para a pessoa que está fazendo a maternagem exercer este contato interativo mais dinâmico com a criança. Precisa haver uma suplementação muito grande. é por isso que é importante às vezes o diagnóstico precoce ainda no bebê de sinais indicadores de autismo porque isso permite oferecer um suporte a essas famílias para que haja uma compensação disso para que ocorra uma estimulação maior para que ocorra um nível de interação maior com essa criança tentando suprir esta falha nessa resposta que a criança oferece aos cuidadores que mantêm a interação social. Então, vai ser um indicador importante para o desenvolvimento do trabalho. Tanto que tem um grupo na OSP liderado pela professora Maria Cristina Kupfer que desenvolveu um instrumento que se chama IRD Indicador de Risco de Desenvolvimento Infantil em que ele traz alguns eixos de observação por idade que varia a cada seis meses que foi construído com base num referencial psicanalítico e que ajuda a perceber certas manifestações da criança em cada idade se elas estão presentes que elas deveriam estar presentes no desenvolvimento se elas não estão presentes elas indicam uma dificuldade nesta interação e então vai sinalizar para a importância de se fazer um trabalho suplementar com essas crianças. Então, por isso, o indicador de risco de desenvolvimento infantil não é um indicador de que a criança é autista não é um critério de diagnóstico de autismo mas é um critério de risco de desenvolvimento ou seja se essas crianças não tiverem alguma atenção diferenciada elas podem vir a desenvolver algum transtorno de desenvolvimento então é importante esses indicadores que eles possam estar eles precisam estar presentes no desenvolvimento infantil fazendo essa avaliação você tem essa referência de alguma dificuldade no curso do desenvolvimento infantil o que que falta eu falar ainda aqui volto a falar um pouquinho rapidamente já estou com pouco tempo eu acho um pouco do trabalho psicanalítico como que a gente desenvolve um trabalho psicanalítico a gente tem muitas técnicas de trabalho com crianças autistas as que ficaram mais conhecidas foram as técnicas comportamentais dado um tipo de resposta mais rápida e efetiva que se tem às vezes em alguns momentos sobretudo em casos talvez de maior severidade isso tem se salientado mais recentemente e a psicanálise também tem uma contribuição importante para o desenvolvimento dessas crianças a partir de uma outra perspectiva que não é de modular o comportamento em si mas é de promover o desenvolvimento de um comportamento que possibilite um ganho nessas interações sociais e no desenvolvimento simbólico da criança então o que a gente busca fazer num atendimento com uma criança autista a gente não trabalha no sentido de fazer interpretações muito simbólicas quando o bancar da criança ainda não é simbólico vamos dizer uma criança normalmente brincaria com um carrinho faria um caminho construiria uma história naquela brincadeira uma criança autista mais severa ela vai ter dificuldade de construir uma história simbólica desta forma por quê? porque um dos prejuízos no desenvolvimento da criança autista é o desenvolvimento simbólico que fica comprometido justamente por isso a fala não se desenvolve tão bem a fala é um elemento simbólico o brincar destas crianças fica comprometido o brincar também é uma expressão simbólica então é comum que às vezes você pega a criança em vez dela brincar com aquele carrinho fazer lá uma história ela pega o carrinho e fica girando a roda do carrinho comportamento típico dos quadros de autistas mais graves como que eu interajo com isso? eu não tenho um conteúdo simbólico para interpretar como eu faço na psicanálise com crianças normalmente então eu preciso na verdade ajudar a criança a construir estes significados ao invés de interpretar símbolos que não existem então eu brinco que a gente faz quase que uma maternagem com estes pacientes você vai interagir com esta criança e dizer olha esse carrinho mas além de roda você está rodando a roda do carrinho e se a gente rodar a roda do carrinho no chão o que acontece? nossa a gente empurrando esse carrinho ele bate na parede olha então você tenta jogar para mim eu vou construindo uma interação eu vou construindo uma relação e dando um significado para aquela brincadeira eu vou relatar um relato clínico aqui trazer um relato clínico que ilustra bem isso de uma criança esse paciente ele trazia ele estava lá vivendo uma situação muito complicada na casa dele com os pais chegou num dia ele estava muito ansioso muito nervoso ele estava gritando e quando ele ficava muito ansioso ele não conseguia expressar isso então o que ele fazia era gritar movimentar os braços de jogar as coisas ele não tinha muitos canais de comunicação de expressão ele falava pouco ele tinha pouca linguagem ele tinha pouco recurso simbólico então a ansiedade quando vinha ela vinha dessa forma disruptiva e se expressava dessa maneira muito primitiva e eu digo primitiva porque eu sempre dou esse exemplo como que o bebezinho expressa seu desconforto chorando e esperneando é o primeiro jeito que a gente tem na vida de se expressar antes de saber falar de saber brincar de saber comunicar então quando falham esses canais de comunicação lá numa criança autista ela recorre ao que? a esses meios muito primitivos de chorar de gritar de espernear de lançar os braços era isso que ele estava fazendo lá dada uma certa situação que estava acontecendo e aí ele foi ficando muito nervoso e aí uma hora ele dizia para a mãe terapia 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 a mãe entendeu que ele queria ir para a terapia não era a hora de ir para a terapia mas ela procurou ela entrou em contato que levar ele para a terapia ele estava precisando naquele momento da terapia ele já tinha entendido que a terapia ajudava ele a aliviar esses momentos de tensão e ele chegou no consultório desse jeito agitado jogando tudo derrubando tudo pelo chão caos absoluto fazer o que ele não sabia o que fazer aí eu vi que ele estava jogando tudo eu falei nossa você deve estar muito bravo porque está jogando você sabe que essa bola aqui a gente pode jogar a bola estava tentando organizar um pouco a situação senão a gente jogava tudo que ele ia pela frente olha essa bola aqui vamos jogar essa bola e joguei a bola é uma bomba e joguei ele gostou muito daquilo e ele começou a pegar aquela bola e dizia bomba e jogava e dizia nossa você está muito bravo hoje vamos jogar essa bomba e nós ficamos a sessão inteira fazendo essa brincadeira isso tranquilizou um pouco ele ele saiu mais calmo mas isso foi um passo importante porque veja nós precisamos construir elementos simbólicos construir alguns canais de comunicação em outros momentos em outras sessões quando ele voltava e ele estava muito ansioso ele já sabia o que ele precisava fazer ele me dizia bomba falei nossa então você está bravo e ele ia lá pegar a bola então ele aprendeu um canal de expressão de comunicação para interagir nestas situações veja que interessante e é isso que o trabalho psicanalítico ajuda a construir ele ajuda a construir esses recursos heróicos para que a criança aprenda a lidar com essas situações e tenha canais de expressão construa representações simbólicas para conseguir trazer tudo isso eu acho que o nosso tempo está acabando eu vou encerrar por aqui a minha fala e aí vamos partir para as perguntas porque aí a gente pode ir aprofundando algum ponto que vocês achem mais necessário tá bom vou encerrar por aqui agora perfeito obrigada Jorge pela fala obrigada pela forma que você estruturou ficou muito fácil de conseguir pegar todos os pontos importantes e conseguir anotar eu achei que foi muito importante também você colocar no início como ia fazer a sua apresentação facilitou bastante eu queria agradecer fortemente mesmo a forma que você falou sobre e como você pincelou também sobre a psicanálise nesse espaço acho que é muito importante ainda mais considerando o nosso campus que fala bastante sobre psicanálise e então eu vou passar a palavra para a Larissa para que ela possa ler as perguntas que rodaram no chat enquanto você estava falando legal eu queria agradecer também professor foi incrível a sua exposição e se você me permitir eu gostaria de começar com as perguntas vamos lá porque eu gostaria de saber como funcionaria essa relação transferencial durante a terapia com uma criança autista se existe alguma diferença e se tem alguma abordagem que seria mais adequada para construir esses canais de comunicação que você falou com maior eficiência com eles existe sim essa manifestação transferencial tanto transferencial quanto transferencial eu digo inclusive que ela é mais intensa até por quê? porque assim quanto mais vamos dizer assim primitivo é o desenvolvimento psíquico quanto menos linguagem você tem a interação e a comunicação se faz de forma muito mais concreta muito mais pela ação então como eu estava descrevendo essa criança que chegou jogando tudo esse tipo de reação ela é mais frequente numa sessão de uma criança autista do que numa criança que tem uma linguagem bem estruturada que pode se expressar de outras formas simbolicamente no brinquedo falando conversando contando então quanto menos você tem esses recursos mais você precisa de meios muito primitivos que é fazendo o outro sentir essas coisas que é provocando o outro então a gente num atendimento de uma criança um quadro mais grave de autismo é mobilizado por muitas coisas por muitos sentimentos tem toda hora que está lidando com essas situações muito concretas como esse paciente que estava jogando tudo então você tem que criar um tipo de interação muito dinâmico com esses pacientes então de fato é mais difícil o trabalho por um lado mas existe sim essa transferência de uma forma muito mais concreta dessa maneira da criança reagir concretamente em relação a você então isso vai prevalecer e a contra transferência também mais intensa nesse sentido às vezes você fica com raiva você fica com medo você vê a criança vem bater em você você tem que conter então você tem que lidar às vezes com essa interação e claro eu estou sempre falando desses casos mais severos que tem menos linguagem e que portanto o jeito da criança se comunicar é só através disso muito obrigada professora pela resposta e agora tem uma do Alan da Silva Pereira e ele está perguntando se é possível afirmar que os sintomas mais característicos do autismo mudaram de acordo com o contexto histórico olha eu não sei se eles mudaram essas três grandes grupos de sintomas eles estão presentes lá desde o câmbio né o que a gente tem é um refinamento disso né da forma como a gente vai compreender aqueles grupos de sintomas as variações disso né com maior ou menor intensidade então isso foi se transformando assim um refinamento desses critérios de diagnóstico é justamente isso que dá a possibilidade de pensar o espectro do autismo quer dizer porque se você for pensar só lá por aqueles critérios do Kahnner eram só aqueles casos graves mesmo né que caberiam nos critérios de classificação então eles nesse sentido eles transformaram né eles foram ampliando né então essa é uma questão então eu acho que houve uma modificação um refinamento não é que esses critérios de diagnóstico se transformaram propriamente eles foram refinados foram sendo aprimorados né agora você me dizer existem algumas questões contemporâneas que talvez permitam mais o desenvolvimento do autismo aí talvez sim aí a gente tenha que pensar numa outra questão né será que a sociedade atual do jeito que ela está estruturada ela favorece mais o desenvolvimento do autismo né pode ser que sim aí é uma outra questão que ainda está em curso né da gente pensar melhor isso certo agora a gente tem uma do Christopher Costa Campos e ele pergunta e quando a pessoa se identifica com sintomas e condições de determinado espectro mas ainda não foi analisado por um profissional seria viável buscar a resposta para tal dúvida? sim é se você se identifica as pessoas não podem se identificar às vezes a gente identifica alguém né às vezes algumas pessoas quando começam a ler coisas ou ouvir coisas identificam essas questões e aí sim o importante é ter um critério de avaliação bem feito tá porque às vezes a gente se identifica com tudo né a gente começa a ler certas coisas e se identifica né você começa a falar se eu sou obsessivo eu sou isso eu sou aquilo às vezes a gente se identifica aí é importante realmente ter um critério de diagnóstico bem cuidado que até um pouco que eu tava falando no início então assim se existe alguma dúvida nesse sentido né a pessoa percebe algumas características fala eu tenho dúvidas tal o auxílio de um profissional vai ajudar nesse sentido a identificar se é possível mesmo coincidir com o autismo aquelas características ou não se apenas algumas questões mais circunstanciais mais momentâneas que é isso que a gente tem que saber diferenciar também né muitas vezes você tem algumas dessas características identificadas mas elas são circunstanciais né de um dado momento da vida de um dado contexto mas elas não estão presentes enquanto característica de desenvolvimento né e é isso que a gente tem que avaliar num bom critério de diagnóstico é isso obrigada ó o Guilherme Achua tá perguntando como os pós-kleinianos contribuíram pra uma melhor pra um melhor acompanhamento analítico pras crianças com transtorno do espectro autista tá os pós-kleinianos ajudaram no sentido de que o trabalho da Melanie Klein com os autistas foi bastante limitado tá muito restrito aquele caso do Dick né que ela atendeu porque aquela criança chegou pra ela nem sabia que aquilo era autismo nem tinha esse diagnóstico né mas a contribuição dos pós-kleinianos ela é importante por quê? porque é como os pós-kleinianos a partir da década de 50 que um outro grupo de pacientes começa a ser atendido na psicanálise que são os psicóticos tá que até então eram muito inacessíveis à psicanálise né o próprio Freud ainda tinha muitas reservas com relação a isso né com o atendimento dos pacientes psicóticos é e eles começam a ser atendidos em psicanálise efetivamente somente lá a partir da década de 50 depois da segunda guerra mundial tá quando você começa a atender este grupo de pacientes e os pós-kleinianos particularmente o Bion o Rosenfeld a Hannah Siegel né Meltzer começaram a trabalhar com esses pacientes eles são pacientes também bastante regredidos que tem menos recursos simbólicos né então eles ajudaram a compreender um pouco esse jeito de trabalhar em que eu não fico só na interpretação do simbólico né que eu tenho que lidar com outros elementos que estão colocados no setting eu tenho que aprender a entender essa comunicação não verbal do paciente e isso ajuda muito no trabalho com as crianças autistas que é o trabalho que a Tustin vai fazer a Francesa Tustin também é uma autora de influência kleiniana que é o que ela vai trabalhar lá com as crianças autistas depois década de 80 né por aí 70 80 né então o desenvolvimento desses autores pós-kleinianos permitiu ampliar o trabalho clínico com pacientes menos verbais essa é a grande questão né os pacientes que eram muito acessíveis a psicanalizantes eram os pacientes verbais sabe que falavam por conta da necessidade da associação livre o que isso vai ampliando é a possibilidade de integrar pacientes que são menos verbais e compreender outros elementos no setting além da fala a Yasmin Goero tá perguntando como o pedagogo pode fazer com que o aluno autista consiga aprender e fazer a lição passada em sala de aula ótimo é uma pergunta interessante o que que a gente precisa fazer a gente precisa primeiro entender qual é o nível de desenvolvimento intelectual desse aluno tá quando eu tenho isso em registro aí na minha ideia eu sei que nível de atividades eu posso oferecer pra esse aluno tá se ele tem uma habilidade boa se ele tem uma dificuldade intelectual mais extensa e aí eu posso oferecer uma atividade um pouco mais aproximada então às vezes eu vou precisar oferecer uma atividade que não é exatamente a mesma que as outras crianças fazem dependendo do nível de desenvolvimento intelectual que ela apresenta mas que esteja relacionado ao mesmo contexto né daquele assunto então sei lá se eu tô ensinando ciências né eu vou tentar desenvolver uma atividade relacionada àquele contexto mas com uma proximidade maior para a condição que aquele aluno tem de desenvolver então esse é um ponto pensando um pouco sobre as atividades pedagógicas né e vou tentar também entender quais são as demandas desse aluno em termos de interação e tentar facilitar ser um facilitador dessa interação eu digo isso porque eu vi que uma vez eu fui fazer uma observação numa escola né tinha uma criança que era autista eu fui fazer observação na escola esse menino ele tinha ele queria fazer contato com as crianças mas ele tinha muita dificuldade então por exemplo estavam no recreio os meninos estavam brincando ali na areia com algumas coisinhas e ele se aproxima para brincar com eles aí ele fala alguma coisa mas ele tinha uma fala muito comprometida os meninos tentam interagir com eles mas eles não entendem o que ele queria né eles não conseguiram compreender ele aí eles ficam ali uns minutinhos daí uns minutos eles saem dali e deixam ele sozinho e vão para o outro canto aí esse menino que eu estava observando ele ficou sozinho ele foi tinha uma piscina de bolinha ele entra dentro da piscina de bolinha ele entra na piscina de bolinha aí ele pega as bolinhas e começa a jogar em cada um que passava né aí até a professora ficou brava com ele porque ele estava jogando mas o que ele estava fazendo ele estava tentando manter a interação né que ele não tinha conseguido naquela hora que ele foi lá tentar brincar com os meninos que eles não conseguiram entender o que ele queria né então um dos caminhos nessas situações é tentar criar canais de interação entre as crianças né é às vezes tentar fazer essa ponte né para mediar um pouco qual é a demanda que ele está trazendo né e como eu posso ajudar os outros a entenderem o que ele está precisando para ele conseguir interagir com aquelas crianças né então que não é uma coisa muito fácil evidentemente porque requer aí um manejo né bastante assim preciso dessas situações eu acho que talvez a maior dificuldade seja ter assim muitos alunos na classe né dificulta com que eu consiga ter essa atenção muito diferenciada para todo mundo se eu estou lá dando aula para 30 alunos né então esse é um dificultador mas um caminho é esse é construir essas interações é construir essas pontes tá eu acho que é por aí muito interessante e aí ó a Caroline Cantão tá perguntando professor a falha do ambiente mãe dos anos iniciais do bebê pode ter alguma relação com o posterior desenvolvimento de sintomas do autismo não vai depender de vários fatores como eu tô dizendo o autismo até onde a gente sabe ele é multifatorial né então só uma falha ambiental em si não seria suficiente para desenvolver o autismo tá até porque você tem circunstâncias em que existiram falhas né de crianças que foram abandonadas outras que a mãe e o pai morrem tem que passar por vários lugares e essas crianças se desenvolvem sem se tornar autistas por exemplo né então não é só uma questão de falha ambiental né quer dizer você tem que ter uma conjunção de alguns elementos né quer dizer ter alguma predisposição desta criança que já tem uma dificuldade para o contato e aí sim um ambiente que tenha um pouco mais de dificuldade que apresente uma falha ambiental reforça essas dificuldades da criança né faz o inverso do que eu tava falando lá se a gente identifica uma dificuldade a gente tem que fazer uma estimulação maior né tem que fazer uma compensação disso aí se você não identifica essas dificuldades da criança e o ambiente também é mais falho aí você tem a conjugação destes dois elementos aí sim você pode ter né o desenvolvimento dessas questões autistas mas só por si só uma falha ambiental não condicionaria do que eu consigo ver né não condicionaria né o autismo em si né você tem que ter essa predisposição do bebê que dificulta a interação aí se esse ambiente também não não auxilia nesse sentido aí esses dois elementos vão acabar promovendo aí algum desenvolvimento da criança com alguma dificuldade bom o Alan perguntou aqui considerando a importância de figuras de representação na mídia você acha que a utilização de personagens autistas de alta funcionalidade interfere na compreensão da sociedade quanto ao tema assim em parte é bom que isso seja divulgado porque as pessoas ficam conhecendo né tem que tomar um pouco de cuidado porque às vezes esses na mídia usam alguns estereótipos muito característicos então por exemplo esses autistas de alta funcionalidade né algumas situações mais específicas e tal e o universo do espectro do autista é muito mais amplo e tem outras questões que estão envolvidas então às vezes a gente corre um risco né de que isso fique muito em evidência por exemplo esses autistas de alta funcionalidade e outras situações né acabem não sendo reconhecidas não sendo vistas não sendo identificadas né então assim tem que tomar cuidado com os estereótipos que isso pode trazer o fato em que se dá divulgação não vejo que seja um problema as pessoas vão ter mais acesso de conhecimento né a essas condições mas tem que se tomar cuidado com os estereótipos que às vezes são construídos a partir disso esses estereótipos acabam sendo muito limitadores a próxima é do Gabriel Ribeiro de Jesus e ele está perguntando professor quanto ao processo do psicodiagnóstico ele é feito por um psicólogo especializado na área ou pode ser feito na clínica então ele tem que ser feito quem trabalha com isso um psicólogo que trabalha nessa área ele tem condições de fazer né um psicodiagnóstico tá eu posso às vezes só por observação clínica conseguir identificar algumas questões né mas se eu tenho a possibilidade de fazer um psicodiagnóstico mais completo inclusive para avaliar essas questões intelectuais que eu estou falando que estão tendo uma importância grande agora na CID11 né isso seria aconselhável né e no contexto de psicodiagnóstico eu integro todos esses elementos tá porque eu posso fazer bom uma boa anamnese com os pais para entender todo o desenvolvimento da criança e rastrear quando começaram esses sintomas no desenvolvimento aí eu vou fazer observações da criança numa sala né de ludoterapia eu posso inclusive eu já fiz isso em algumas vezes inclui como eu estava contando inclui observações escolares né vou na escola fazer observação daquela criança para ver como é a interação o que acontece e tal aí depois eu posso aplicar testes que eu considero necessários para aplicar um teste de inteligência né para ver aí como se que nível de comprometimento existe aí eu consigo fechar um diagnóstico com mais segurança tendo todos esses elementos aí então esse seria um caminho ideal vamos dizer assim o Lucas Nenoni está perguntando se é verdade que as abordagens comportamentais e cognitivas são as mais efetivas para lidar com os casos de autismo elas tiveram uma divulgação muito grande nos últimos anos né porque em alguns casos tá em alguns casos talvez de pacientes mais graves elas conseguem ter algumas respostas comportamentais mais rápidas principalmente em desenvolvimento de habilidades da vida diária em coisas nesse sentido tá então elas têm a sua importância sobre esse aspecto né então elas ajudam nesse sentido por outro lado você tem outras abordagens como da psicanálise que elas possibilitam pensar assim no desenvolvimento deste paciente né a longo prazo em termos de desenvolvimento de habilidades sociais né mais amplas né não só aquelas habilidades comportamentais que se busca desenvolver então talvez seja o caso de pensar em cada condição específica de cada criança né qual abordagem qual contexto é mais adequado e pode trazer mais benefícios para o paciente a próxima a próxima é do Wagner Corteiro e ele pergunta assim é um pouco grande então de acordo com a nutricionista Denise Carreiro e a médica Elisete Kaffer elas relatam casos de curas de crianças diagnosticadas como autistas por meio da identificação de hábitos alimentares devido a incompatibilidade genética com certas substâncias Na psicologia leva-se em consideração aspectos puramente fisiológicos para identificação e resolução de problemas? Não assim eu já vi eu já li coisas assim de que isso possa ter influência com alimentação com coisas assim mas eu acho que ainda são questões muito pouco efetivas né a gente não tem ainda comprovações muito claras dessas coisas né delimitações muito específicas né que dê para sustentar essas afirmações assim então eu não iria ainda por esse caminho né acho que tem ainda que se pensar mais se pesquisar mais se descobrir mais coisas né nessa direção aí não me arriscaria por esses caminhos nesse momento pelo menos Bom, agora a gente tem a última pergunta da Maria Beatriz Milan Atência e ela pergunta professor quanto a rotina ser importante para crianças autistas uma rotina para bebês de colo pode ajudar nas possíveis dificuldades de desenvolvimento Bom, rotina é importante para as crianças autistas ajuda elas a se organizar tem a ver com esse terceiro critério diagnóstico que eu estava falando dos movimentos repetitivos das rotinas dessas coisas todas então ter uma certa previsibilidade ter uma organização ele é estruturante para as crianças autistas para os bebezinhos a gente teria que pensar um pouco mais que tipo de necessidade esses bebês estão tendo se a gente já identificou algum sinal de risco a rotina pode ser útil mas não é só isso que vai ser benéfico em termos de desenvolvimento dessa criança seria necessário também no caso de bebês um trabalho adequado de estimulação precoce para compensar essas dificuldades Bom, acho que essas foram as perguntas acho que foi a palestra com mais perguntas porque é um assunto de muito interesse e você explicou muito bem também e eu queria agradecer mais uma vez em nome da equipe do PET a você pela maravilhosa fala e também as pessoas que participaram hoje continuam nos acompanhando a gente vai estar divulgando novos eventos no Instagram e no Facebook e o formulário de presença dessa palestra vai ser fechado 15 minutos depois do término da transmissão então não esqueçam de preencher quem se inscreveu e é isso a gente se vê em outros eventos como o da psicologia jurídica que está com as inscrições abertas então por favor vão lá se inscrever e é isso muito, muito obrigada Jorge eu quero agradecer o convite de vocês e a atenção de todo mundo aí acompanhando e fazendo perguntas que é legal a gente vê o que as pessoas estão pensando também muito obrigado e até uma outra oportunidade gente até gente tchau 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 tchau